Bom, vamos lá, vamos ver o teste final aqui do nosso compensado de paricar com o Stainclier. Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é o seguinte, a madeira não é totalmente homogênea, né? Existe o cerne, o albú, a parte mais próxima da casca, existem os nós, que normalmente é onde no tronco saia um galho. Então se percebe que há uma diferença de textura, por exemplo, entre esta parte aqui e esta parte aqui, essa aqui é bem mais porosa e isso interferiu no uso do Stainclier. Então vamos lá, primeira coisa, vamos ver como ficou a aparência geral, né? Aqui uma camada, duas, três, quatro, e aqui eu tenho uma parte sem nada, uma parte bem clara da madeira, bem lisa, sem o Stainclier, com quatro camadas ali no meio, né? Então podemos avaliar em relação a brilho e cor, né? Alteração de cor e tal. Esses quadrinhos aqui foram comprometidos porque a tinta que eu usei para marcar foi dissolvida pelo Stainclier e mudou a cor dele. Então aqui eu tenho uma referência melhor de como é que funciona, o que acontece com a cor da madeira em relação a aplicação, após a aplicação do Stainclier. Olhando mais de perto, vou até fazer um zoom para melhorar isso, vemos o seguinte, aqui onde foi apenas uma camada de Stainclier, o produto foi integralmente absorvido, né? Mudou levemente a cor e a gente nem percebe que algum produto foi aplicado. Aqui onde há duas camadas, o que aconteceu? Uma parte da madeira mais lisa absorveu menos e ficou brilhante, e uma parte absorveu mais do Stainclier e ficou fosca. Vamos manusear aqui um pouquinho, para vermos pelo reflexo da luz o que aconteceu. Então, já aqui onde foram três camadas, ficou todo ele, toda essa região ficou homogênea, ficou brilhante. E aqui ficou parte brilhante, parte não brilhante. Então, e a quarta camada, onde houve quatro camadas, o que acontece? Principalmente por ter passado já por cima de três camadas secas, o que acontece? Quando a gente passa a última camada de Stainclier, amolece um pouco as camadas anteriores. Então, veja que as fibras do pincel deixaram umas marcas, deixaram uns veios aqui, ó. Então, não ficou um acabamento muito interessante. Talvez, se fosse feita a aplicação sempre no sentido da fibra, caso se queira colocar quatro camadas, vamos ter um acabamento melhor. Agora, com três camadas realmente ficou muito bom, porque ficou uma aparência mais brilhante, não ficou assim evidente nenhuma marca contrária à fibra, e os veios ficaram preenchidos. Então, ficou uma coisa muito boa. O que realmente não dá é para trabalhar com duas camadas, porque fica heterogêneo, uma parte brilhante, e as partes que absorvem mais não ficaram brilhantes. Então, uma camada economiza tempo, economiza material, e fica a madeira quase com a aparência mesmo de natural. Em termos de textura, fica com a textura de natural. Você não percebe a diferença ao tato. Você percebe uma leve diferença na cor. Aqui, você percebe a diferença ao tato, porque fica lisa e porque fica brilhante. Sendo que, com quatro camadas, perdeu-se a estrutura dos veios da madeira. Então, realmente, para um acabamento brilhante, três camadas. Para um acabamento fosco, apenas uma demão, melhor dizendo. Três demãos, uma demão. Duas demãos é pouco, fica heterogêneo. E quatro demãos é muito, perde-se a aparência da madeira. Eu não vou fazer teste de quatro camadas, passando sempre no sentido da fibra, porque eu vejo que é um desnecessário, é um desperdício de material. Isso aqui está muito bom. E agora, vamos testar como é que reage com a colocação de água. Vou botar um pingo de água em cada região dessas, para a gente ver. Então, vamos botar a água aqui, onde não foi colocado o estém. Uma camada, duas, três, quatro. E aqui na parte mais fosca, na madeira. Então, vamos observar que aqui a gente tem a água se espalhando na madeira, sendo absorvida pela superfície e provavelmente vai marcar um pouquinho a madeira. Até pelo reflexo aqui, a gente vê que ela se espalhou. Aqui também, espalhamento. Agora, mesmo onde ficou apenas uma camada, houve a formação de gota. Não uma gota tão perfeita quanto aquelas ali. Olha as bordas aqui, com quatro camadas. Mais ou menos a mesma coisa que as bordas da gota, com três camadas, com duas camadas e com uma camada. Pelo que eu vejo, com uma camada, já dá uma proteção contra a umidade. Ela não parece estar sendo absorvida, como no caso aqui. Como ela está sendo absorvida. Entrando na fibra. Entrando na fibra da madeira. E aqui não. Aqui ela está sem ser absorvida. Como se estivesse em cima de um plástico. Uma leve borda aqui de absorção. E aqui, absorção nenhuma. A gota fica bem flutuante mesmo, sendo repelida pela madeira. Repelida, com quatro camadas. Repelida. Olha só as gotinhas. Repelida, com duas camadas. Mas nem tanto. Até porque está na parte mais fosca. Vamos botar aqui. Na parte mais brilhante. Olha ali. Como a água é repelida. Ela forma gotinhas redondas. Aqui, com uma camada. Parte redonda, parte não. E aqui, ela se achatou. Foi absorvida. E aí, olha. E aí, olha. Obrigado.